Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu tenho um imenso prazer e uma honra de ter um bate-papo muito especial com o Érico Rocha, que é um grande empreendedor do marketing digital no Brasil, que tem trazido contribuições muito importantes para esse mundo do empreendedorismo. E a ideia desse bate-papo aqui é exatamente mostrar que pessoas que atingem o caminho de sucesso, elas têm uma história, elas têm uma história pessoal, uma história comum, como todos os seres humanos. E elas se diferenciam a partir de atitudes que elas tomam perante a vida. Então, Érico, primeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa tua trajetória, para que sirva de referência para as pessoas também que estão buscando o caminho da transformação, o caminho do sucesso. Wallace, primeiro, muito obrigado, muito obrigado pela sua oportunidade de falar um pouquinho para o seu público. Você é uma pessoa que eu tenho certeza que eles, eu espero que eles te admire o tanto que eu te admiro. E para mim é um privilégio. E eu sou filho de funcionário público, nasci em Brasília. E minha família não passou, eu não diria que minha família passou fome, mas meu pai, minha avó morreu, desculpa, meu avô morreu quando ele era, quando minha avó, quando ele era muito pequeno, deixou nove filhos para cuidar, meu pai vendia alface em tabuleiro de madeira de porta em porta e, de alguma forma, ele e minha mãe conseguiram mudar para Brasília, viraram funcionário público, tiveram, sei lá, um apartamento funcional e aquelas coisas. Então, eles subiram de vida quando eles mudaram de lá, logo no começo da criação das cidades, e tudo que eles falavam para mim, olha, eu vou investir toda a educação de vocês, para vocês não terem que passar, vocês, eu, meus dois irmãos, não terem que passar o que a gente passou. E a vida inteira eu passei estudando, 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 tentei passar na melhor universidade que eu consegui passar, consegui um emprego em Londres. Na época, eu consegui um estágio na Alemanha, trabalhei na Alemanha por quatro anos, depois fui para Londres, trabalhando nos maiores bancos de investimento, alguns de vocês conhecem, Deutsche Bank, UBS, que é um banco suíço onde eu trabalhei, estava no JP Morgan, e estava tudo certo. Eu ganhava por volta de 45 a 60 mil reais por mês, isso antes dos 30, e para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco, mas para mim era muito. E eu flutuava porque era banco e aquela coisa. Mas eu era completamente infeliz, era muito infeliz. E talvez só minha esposa sabia o quão infeliz eu era. E eu fui levando aquela infelicidade, e infeliz por quê? Tinha alguma coisa errada no meu trabalho? Não, mas aquilo não era o meu propósito de vida. Eu acordava sete, acabava sete, aquilo para mim era uma espécie de sobrevivência, uma sobrevivência, eu diria que isso era um algema de ouro, porque era uma sobrevivência que me dava conforto, dava conforto para a minha família, mas não dava para preencher a minha alma. E com o tempo eu fui descobrindo, eu passei, eu comecei a dar uma espécie de depressão, chegou a ser uma depressão clínica, mas eu realmente não estava muito satisfeito com a minha vida, depois de anos fazendo isso. E no processo de autoconhecimento, que eu fui buscar, entender o que estava acontecendo comigo, era para ser feliz, mas não era. E eu descobri num desses processos que eu queria empreender, que o meu sonho era empreender. E nesse processo de tentar sobreviver, de tentar prover para a família, uma coisa vai com a outra, um passo leva o outro, e eu não estava empreendendo. E no momento, naquela hora, eu falei assim, o único momento daquele curso que eu tinha feito, um curso de autodesenvolvimento, de busca, eles sugeriam que às vezes você tem que jogar o chapéu do outro lado do muro. E numa metáfora de às vezes você tem um muro, em vez de saber como é que você vai chegar do outro lado do muro, o melhor jeito é jogar o outro chapéu do outro lado do muro, e depois seu cérebro vai achar um jeito de pegar. E aí eu falei, ah, quer saber de uma coisa, vou jogar o chapéu do outro lado do muro, falo com a minha esposa, peço demissão, minha mãe, minha família tem quase um infarto, como é que você pede demissão no emprego de 40, 60 mil reais em Londres, no ápice da sua carreira. E eu falei, ah, se eu tiver que jogar o chapéu do outro lado do muro, é agora, porque, enfim, vai ficar mais fácil depois. Mas eu estava morrendo aos poucos, eu acho. Olhando para trás, eu estava morrendo aos poucos. E nesse processo, eu jogo o chapéu do outro lado do muro, e eu queria, ótimo, queria dizer aqui que eu joguei o chapéu do outro lado do muro, tive uma ideia, fundei uma empresa, aquela empresa foi milionária, mas não foi bem assim. Eu joguei, três meses depois eu tive uma empresa, quando eu joguei o chapéu do outro lado do muro, eu não tinha nem, nem, como é que é, eu não tinha nem ideia do que eu ia fazer. Foi chamado Tiro no Escuro. Tiro no Escuro, e parecia uma novela, mas não. Era só uma intuição forte que eu queria viver, você precisava sair daquela zona de conforto. Eu precisava, eu acreditava que era a minha única saída. E não foi coisa, eu perdi 10 quilos no processo, eu acordava à noite, a gente suspirando, eu falei, o que eu vou fundar? E batia o desespero, eu falei assim, nossa, eu fiquei tão desesperado que eu cumpri meu aviso prévio, que era três meses, segundo o meu contrato, e uma semana, acho que numa semana não, mais ou menos dois dias antes de eu sair, era tipo, eu saía na sexta, era tipo na quarta-feira, eu tentei cancelar a minha demissão. Eu arrependi, eu falei, nossa, eu fiz uma coisa errada, aí o meu chefe falou, não, não tem como cancelar a decisão, já tem outra pessoa, e aquela coisa toda, eu perdi seu headcount, ele falou, não, agora você tem que ir, meu irmão. E aí, bom, enfim, aí eu fui. Então, realmente, o chapéu estava do outro lado do muro, e nesse processo eu fundei uma empresa, na internet, e aquela empresa não vendia nada. Já aqui no Brasil ou lá em Londres? Já aqui no Brasil. Já aqui no Brasil. A empresa chama ProLeilões, ela identificava leilões de imóveis no Brasil, ajudava investidores. Era uma ideia que eu peguei da Inglaterra, trouxe para o Brasil, eu sempre gosto disso, eu sempre achava que tinham ideias lá fora que ainda não tinham no Brasil, eu trouxe para o Brasil, mas eu não sabia vender aquilo. Eu achava que as pessoas iam me reconhecer, achava que elas iam consumir o meu produto, falar para os outros, e aquilo ia viralizar, e boca a boca, e de repente, tem gente que acredita no boca a boca, eu acredito que o boca a boca é muito bom, mas ele está, às vezes nem sempre, ele é um sucesso milenar tão rápido assim. E não foi para mim. E naquele momento, eu estava há alguns meses de acabar com as minhas reservas líquidas, porque todo o meu dinheiro estava no mercado imobiliário europeu, porque o meu sonho era comprar imóvel o suficiente, porque assim, eu não ganhava mal, mas comprar imóvel o suficiente para alugar eles para um dia não ter que trabalhar, porque eu não gostava daquilo. Mas aí o mercado crashou, o crashou foi para baixo, e todo mundo sabe, o mercado vai para cima e para baixo, e aquele meu sonho foi, enfim, o meu sonho estava, o meu dinheiro estava parado lá, eu tinha que voltar para o banco, e eu falei, nossa, eu vou ter que aprender a ser um empreendedor digital. E eu achava que era intuitivo ser um empreendedor digital, e eu procurei os melhores empreendedores digitais que eu conseguia achar. E nessa procura, eu vi um vídeo do Tony Robbins, que é uma pessoa que talvez você conheça. Sim, sim, da PNL. Da PNL, e ele entrevistou um cara que chamava Jeff Walker, e ele chamava dos money masters, os mestres do dinheiro. Então, assim, os Estados Unidos estavam em crise, mas existiam pessoas que, apesar da crise, estavam dando certo, e eles caras eram empreendedores digitais. E eu olhei aquele Jeff Walker e falei, nossa, o que ele fala faz sentido para mim. O que ele fala falta para mim. Eu simplesmente, é que nem, eu saí como se fosse um bebê na neve. Eu fui jogar um bebê na neve, é difícil de você sobreviver. E eu comprei um curso de 5 mil reais pela internet, 5 mil dólares na internet. Viajei para Los Angeles, então era um curso online que tinha um evento ao vivo, viajei para Los Angeles. E, por ir no unido destino, esse foi o primeiro curso que eu comprei online. Na verdade, o segundo. Eu comprei esse money master do Tony Robbins, depois comprei ele e dali eu descobri o que é que eu estava fazendo que era errado. Ou não se tinha, o que é errado ou não era, o que é que eu estava fazendo que não gerava diferença. E aí, com aquela distinção, eu voltei para o Brasil, na verdade, eu ainda morava em Londres, mas enfim, eu voltei para lançar a minha empresa no Brasil. E no dia, só trocando, eu lembro que eu terminei o ao vivo em fevereiro, dia 23 de março, eu relancei o meu negócio. E dessa vez, calibrado, segundo o que eu tinha aprendido. Em que ano? É, 2010. 2010. Desculpa, 2010, exatamente. O seu primeiro evento ao vivo. Não, meu primeiro lançamento. Ah, o lançamento online. O primeiro evento ao vivo foi em 2012. Mas assim, chamava a fórmula do lançamento. É, na época chamava ignição digital. A ignição digital. A fórmula do lançamento foi em 2013, eu acho. Mas teve uma evolução. Mas o fato foi que eu consegui, em sete dias, eu tinha faturado o equivalente a seis dígitos. E era mais do que um ano de faturamento sem essa técnica. E para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco, mas para mim era a prova daquilo que funcionava. Resultado, né? E aí eu virei, naquela hora eu acho que foi o meu ponto de transformação. Sabe por quê? Porque naquele dia, mais do que, sei lá, dinheiro, eu passei a confiar que eu conseguiria. Era o primeiro sinal, e tem muita gente, acredita, era o primeiro sinal do universo que eu não estava maluco. Porque até então, quem estava ao meu redor achava que eu estava. Eu não culpo eles. Sim. Mas não era uma realidade. E aí eu cresci minhas empresas, passei a fundar outras empresas, aquilo se multiplicou. Hoje eu tenho quatro empresas, a gente tem faturamentos milionários em cada uma delas. E o mais importante foi que depois de um tempo eu mudei para exatamente essa cidade. Eu tinha o sonho de morar na praia, né? E talvez você tenha esse sonho, talvez não, mas eu tinha. Eu morava em Londres, fazia só sete dias por ano, o dia que fazia calor lá você quase põe um casaco, né? Você quase põe um casaco. Pois não é meu caso que eu moro no Nordeste, então isso não é problema, é só todo dia, né? Eu lembro que chegou um dia no banco, um amigo meu do banco chegou assim, nossa, cara, você viu o calor que está fazendo lá fora? Meu Deus, eu quase botei meu casaco. Eu quase tirei meu casaco. E eu tinha morado na praia. E quando eu cheguei na praia, eu tinha a opção de fundar outras empresas. E eu decidi, o que é que vai ser o meu próximo, a coisa? Eu tinha opções lucrativas. E nesse momento, eu falei, nossa, o que mais me faz sentir o meu coração cantar, de novo, olhando para propósito, sem propósito, é ensinar empreendedores a alavancar seus negócios, ensinar pessoas, ou pessoas que não são empreendedores, a se tornar empreendedores. E aí, eu passei com esse trabalho do Fórmula de Lançamento, foi aí que eu conheci pessoas como você, André Lima, e hoje em dia, essa é a minha missão que realmente, inclusive, todo esse processo, eu queria ser um empreendedor para trabalhar menos. E depois que eu me tornei um empreendedor, eu trabalho mais. E eu sou mais feliz. Muito feliz. Porque eu faço o que eu amo. E não é um trabalho por obrigação ou por sobrevivência, e sim um trabalho por escolha. Então, assim, essa é um pouco da minha jornada. Maravilha, Érico. Uma coisa que eu observei, a gente está aqui em Balneário Camboriú, reunido com mais de 40 empreendedores, liderados pelo Érico, o que me chamou muito a atenção é que as pessoas, todas que estão aqui são hoje pessoas que têm sucesso nas suas carreiras, mas são pessoas que têm uma história de vida, exatamente essa história de superação, essa vontade de se transformar. São pessoas que tiveram essa coragem de jogar o chapéu do outro lado do muro, como você está falando. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente vive ainda dentro de uma aura de muito preconceito das pessoas que têm o nome de empresário, de empreendedores, as pessoas que têm sucesso financeiro, então as pessoas nem sempre têm esse olhar de que são pessoas comuns que estão fazendo coisas especiais porque também tiveram a coragem, a motivação de ir atrás do seu sonho. Como é que você se vê contribuindo para a realização desses sonhos de pessoas que estão numa caminhada sempre dentro da tua? Eu vejo, assim, uma das coisas que eu senti muita dificuldade era o seguinte, quando eu queria ser empreendedor, era diferente do ser um empregado, do ser uma pessoa, ou quando eu queria ter resultados extraordinários, fora do ordinário. Quando a gente faz isso e as pessoas que estão ao redor da gente não têm esses resultados, elas têm medo, eu alucino que elas têm medo de te perder. Imagina se ele tiver aqueles resultados, ele vai parar de andar comigo, ele vai parar de conversar comigo, de repente ele vai ficar mais distante de mim. Então, quando você começa a empreender e tem resultados extraordinários, as pessoas começam a achar aquilo, talvez inconscientemente uma coisa negativa, antigamente falam, nossa, como é que elas podem me jogar para baixo se isso é um projeto tão bonito? Mas, na verdade, elas não estão fazendo isso, elas só estão, elas, na maioria das vezes, elas te amam e têm medo de te perder. Estão se protegendo. E ao criticar o empreendedorismo, ao criticar, na verdade, elas querem que você volte para onde você está. E quando eu distingui isso, uma nova possibilidade aconteceu comigo, que eu comecei a praticamente orquestrar movimentos onde eu queria andar com as outras pessoas que estavam nesse outro patamar. Mais especificamente, eu queria andar com outras pessoas e outra coisa funciona também. Se você anda com pessoas que são poucos melhores que você e elas gostam de você, o que elas fazem? Elas querem trazer você, elas te puxam. Então, eu usei esse conceito e entendi esse conceito. Então, talvez, para muita gente empreendedorismo uma coisa muito boa, para muita gente empreendedorismo uma coisa ruim, eu respeito as duas opiniões, eu acredito que é muito bom e respeito, aprendi a respeitar. E, ao mesmo tempo, eu aprendi a procurar com pessoas que eu tenho a mesma visão de mundo que eu que vão me puxar. E o grande mentor meu falava, o dia que você estiver sentado na mesa e você for a pessoa mais esperta na mesa, você está na mesa errada. E foi uma das grandes segredos que eu tive do empreendedorismo foi esse, engraçado, porque tem muita técnica, tem muita estratégia, tem muito tudo, mas esse, fundamentalmente, em desenvolvimento pessoal, foi uma das coisas que mais me alavancaram na minha vida. Pessoas me puxando para cima, ao invés de... E pelo mesmo conceito, as pessoas que te puxam para baixo, elas são as mesmas pessoas, elas puxam outras pessoas para cima também, então, então, assim, isso que é o que eu acho. Aí você me trouxe aí uma reflexão sobre a neurociência, hoje fala dos neurônios espelhos, eu não sei se você já viu falar sobre isso. Que são exatamente aqueles neurônios que, por exemplo, eu ativo em você a partir da minha própria vibração, do meu estado de ser. Então, se você é uma pessoa que está exatamente no patamar de empreendedorismo, de otimismo perante a vida, você cria um campo energético em torno de você que se ativa naturalmente nas pessoas. Então, por isso, é aquele ditado popular, diz quem anda que eu te direi quem és. Então, isso é fundamentado cientificamente, né? Ou seja, para as pessoas que estão nos ouvindo, então, está atento a isso. As companhias externas e as companhias internas também, porque a gente está construindo essa realidade internamente, né? Então, isso tudo que você está... Ou seja, a gente vai entendendo como as coisas vão funcionando, né? Na prática, a gente vai sendo atraído para aqueles ambientes que nos motivam e nos puxam para cima. Da mesma forma, você pode... Se você está em um ambiente de vibração muito baixa, você tende a se identificar com aquilo ali e gerar sofrimento, né? Então, para que as pessoas que estejam nos ouvindo possam estar buscando esses ambientes enriquecidos, né? Que possam exatamente trazer esse potencial de crescimento. Mas, Zé, gostaria que você falasse também de uma pessoa que vive pelo mundo, se relaciona com pessoas exatamente... Que como você tiveram histórias de sucesso, todas as histórias de sucesso, pela minha experiência também como empreendedor, como estudioso dessa área, são histórias de superação, né? Sim. Não existe caminho fácil, As pessoas... Depois que vem a pessoa numa posição de sucesso, acho que chegou ali por acaso, mas isso é um processo, ou seja, é um desbravamento, é um ato de coragem, né? Eu gostaria também que você me falasse da tua experiência, você entrevistou o pessoal lá daquele filme que foi um sucesso, Henry Ford Change, né? E eu vi uma entrevista tua falando que hoje você também busca esses hábitos saudáveis de tomar o suco verde todo dia, então fala um pouco dessa tua experiência aí pro nosso público. Eu aprendi e distingui que muito do que a gente é são os nossos rituais e eu tava num grupo com um cara que lançou aquele filme usando esse tipo de metodologia de marketing digital que eu uso também como a fórmula de lançamento e quando eu tava vendo isso eu aprendi sobre a importância do suco. A gente podia falar bastante de você estar simplesmente tomar um suco verde é uma oportunidade de você concentrar muitos vegetais e consumir muitos vegetais de uma maneira só e eu criei um desafio pra mim de 100 dias eu fiz isso com meu irmão Hugo e meu irmão Wayne e a gente falou assim a gente queria criar outro hábito não era um a princípio não era uma coisa que eu desejava tomar e eu fiz um 100 day challenge com ele então eu cheguei pro meu irmão Hugo meu irmão Wayne e falei assim vamos tomar 100 dias de suco sem parar e se a gente perder um dia e sucos bons a gente vai tomar banho frio por 100 dias e essa é uma brincadeira de irmãos e a gente fez isso criou o hábito e desde então hoje eu tomo suco quase todos os dias eu amo suco eu acredito que e você vê que eu tive um esforço mental pra tentar colocar aquele hábito hoje eu sinto falta então hoje por exemplo por algum motivo ou outro eu tô enfim fora de casa eu não tomei mas eu sinto muita falta mas por que isso? porque eu queria criar ambientes porque não importa só o sucesso financeiro uma coisa que a gente aprende muito sucesso financeiro a gente tem que equilibrar com a família sim e equilibrar com a saúde porque se a gente não tiver as três coisas em conjunto pra que que vai adiantar todo o outro sucesso? a verdadeira satisfação vem do a verdadeira satisfação vem do equilíbrio sim e não sempre é possível nem sempre é perfeito mas é uma intenção de simplesmente colocar então o suco pra mim é isso maravilha então gente pra vocês que estão nos ouvindo o Érico é quem trouxe essa metodologia chamada de fórmula de lançamento que hoje eu tô utilizando isso tá digamos assim contribuindo pra que o meu trabalho seja visto por um número de pessoas muito grande que era o meu grande sonho e que se você é uma pessoa que tá buscando esse caminho do empreendedorismo o caminho da transformação você saiba que existe são apenas uma metodologia de você divulgar aquilo que você faz bem aquilo que você tem conhecimento aquilo que toca o seu coração que faz o seu coração cantar como o Érico disse e que são pessoas como você e que na verdade nós que estamos nessa jornada o que nos diferencia na verdade é uma atitude é uma busca né e eu gostaria que você finalizasse aqui deixando um recado então pra essas pessoas que estão que estão às vezes numa zona de conforto né pela tua própria história de coragem de jogar o chapéu do outro lado do muro né qual seria o recado que você daria pra essas pessoas e que e que também a gente sabe que por trás de muitas dificuldades existe o que a gente chama das crenças limitantes né ou seja que a gente esteja atento desses pensamentos essas crenças que nos botam pra baixo que a gente possa a gente tá podendo olhar pro alto pra se conectar com a nossa missão pessoal antes de dar a minha dica a minha última dica ou a minha última sacada eu queria te agradecer primeiro por você estar fazendo esse trabalho importante de você é uma das pessoas e talvez você conheça outras mas eu talvez pela sua exposição conheço poucas pessoas que conseguem realmente trazer um pouco de ciência e explicar um pouco do que a gente achava que é intuitivo neurônios e espelhos é uma coisa e esse trabalho eu acho que é super importante porque faz com que mais pessoas entendam o quão importante isso é não simplesmente do ponto de vista intuitivo mas do ponto de vista mais lógico também não que seja necessário mas é sempre ele faz esse trabalho de fortificar e pras pessoas que estão do outro lado do muro do outro lado do muro do outro lado da câmera eu falei muito de jogar chapéu eu diria o seguinte semana passada eu entrevistei eu estava com vários empreendedores de extremo sucesso e uma dessas pessoas eu peguei e entrevistei uma empreendedora mulher chamada Annie Mary Pratt nos Estados Unidos e ela tem uma rede ou vendeu agora a rede de cafés dela tem mais de 70 cafés e eu perguntei para ela o seguinte se você fosse morrer desculpa se você soubesse hipoteticamente que você morreria amanhã qual seria a última lição de empreendedorismo que você ia deixar para os seus filhos ela virou para mim e falou assim na hora em 3 segundos parecia que ela sabia às vezes as pessoas refletem para cogitar maior é a última lição ela falou assim antes da transformação vem a dor sem dor não há transformação e talvez você saiba disso então naquele momento o empreendedorismo é caminhos de altos e baixos e naquele momento para mim os baixos eram uma coisa que eu resistia resistia porque eu não queria então sei lá às vezes a dor é você estar trabalhando demais mas se você está no alto se você está sentindo um processo de desafio agora a chansão que a sua transformação está vindo e se você começar a encarar isso apesar de a dor ser desagradável ela vai ser um indicador de um futuro melhor e é isso que eu queria deixar para vocês antes da transformação vem a dor e continue acreditando no sonho de vocês porque o mundo precisa que vocês acreditem façam o que vocês mais amam que ponham a sua mensagem para fora e continue ajudando as pessoas maravilha isso que você está esse teu recado final tem muito a ver com a proposta que a gente tem trazido que é exatamente de de ver todo desafio todo sofrimento toda doença toda enfermidade como oportunidade que seja de alguma forma a vida está nos colocando na mão a possibilidade de crescimento então essa tua experiência e o que naturalmente essa pessoa que falou tem essa vivência nós que estamos nesse caminho e tem essa vivência você possa utilizar isso ao invés de no momento de dor de sofrimento ficar cabisbaixo olhar para o universo e dizer qual é a oportunidade que está aqui na minha frente muito obrigado foi um prazer estar aqui com você espero que essa nossa conversa contribua para as pessoas que estão nessa jornada da transformação show de bola